Música Olá pessoal, como vai? Chegou o momento de falar sobre o Outubro Rosa aqui na Atibaia TV. Esse assunto tão importante que não deve ser lembrado apenas em outubro, mas em todos os meses do ano. O Outubro Rosa é um movimento que tem por objetivo promover a conscientização para a prevenção e detecção precoce do câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, são estimados mais de 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil somente esse ano. E para conversar sobre o assunto, eu recebo a doutora Simone Felitti, que é oncologista do Hospital Universitário de Bragança Paulista e do Hospital Novo aqui de Atibaia. Doutora Simone, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Obrigada a eu pela presença e pelo convite. E eu gostaria muito de participar porque o Outubro Rosa é um momento importante do nosso ano para conscientizar, prevenir as mulheres do câncer de mama. É isso aí, doutora. Obrigado por aceitar o nosso convite e ajudar também a gente a discutir sobre o assunto que deve estar sempre em pauta, afinal de contas, ainda é um dos tipos de câncer que mais mata as mulheres. E a gente ouve muito falar sobre a prevenção da doença, mas assim, doutora, quais fatores que aumentam o risco do desenvolvimento do câncer de mama? E quando que uma mulher deve suspeitar do câncer de mama, tendo em vista alguns sinais clínicos que podem aparecer? O câncer de mama é o primeiro câncer dentro das mulheres. Ele representa 30% de todos os diagnósticos de câncer de mama feminino no câncer da mulher. Ainda a gente tem por ano, como você disse, 66 mil casos novos, segundo o Instituto Nacional do Câncer do Brasil, que é o Inca. E temos 16 mil mortes ano, a graça ao câncer de mama. Então, a nossa grande conversa no Outubro Rosa é mudar este panorama. Fazer o Outubro Rosa para que as mulheres ainda lembrem que ainda no ano está em tempo dela correr atrás da mamografia dela. O que a gente pode fazer? A mamografia em si, ela é um exame para detecção precoce. Agora, para a prevenção, nós sabemos que cinco hábitos saudáveis é que são os mais importantes. E que não é nada difícil, Gabriel, da gente estar fazendo. O primeiro deles seria não fumar. Então, ainda é um hábito ruim na população, que serve para vários outros tipos de câncer. Mas está envolvido, sim, com o câncer de mama. O outro é não tomar bebida alcoólica. E que a bebida alcoólica também é carcinogênese. Depois, o outro é fazer atividade física. Que também está associada a você ter uma boa qualidade de vida. O outro é perder peso. Manter um peso adequado. E a outra condição é comer comida de verdade. E a gente fala, mas como assim comida de verdade? Comer comida não fast food. Hoje, com a nossa vida corrida, a gente acaba comprando muita coisa. Com a pandemia, então, quem que não ficou fã dos aplicativos de entrega? É o tal do delivery, né, doutora? Exato. Então, ainda que alguns deliveries são de comida. E outros são... Não deixa de ser gostoso. Vamos falar ser real. Uma porcariazinha, de vez em quando. Mas, sabemos que os processos em quais os alimentos passam, a adição de química, de uma forma geral. Aquele monte de letrinha pequena que você mal consegue ler nos rótulos. Nesses alimentos processados, você tem uma alta carga disso. E eles são carcinogêneses. Então, isso é importante. Que a gente evite. Não se fala em comer nada caro. Aqui, nós estamos falando de comida de casa. Comida do tempo da vovó, eu falo. Arroz, feijão, verdura, uma proteína. Que tá tudo difícil hoje em dia, mas dá pra gente comer bem numa comida do dia a dia de real. E é muito importante se manter uma alimentação saudável, não apenas por isso, né, doutora? Não, então. A primeira causa de óbito no mundo são as doenças cardiovasculares. E como não diminuir essas doenças se você tiver os mesmos cinco hábitos saudáveis? Se você não fumar, se você não tomar bebida alcoólica, se você não comer comida errada, entre aspas. Se você fazer atividade física, se você mantiver peso. Então, quer dizer, e não é algo tão complicado da gente colocar na vida. Mas existe uma dificuldade tão grande das pessoas assumirem esses cinco hábitos. E isso, estatisticamente, nós sabemos que diminui em 30% o risco de ter câncer de mama. Então, veja, não é um número pra se jogar fora. É 30%. Eu brinco com as pacientes que você joga nas loterias por uma chance tão menor pra conseguir ganhar. E as pessoas apostam, né? Então, olha, você pode apostar em 30% na sua saúde, tendo cinco hábitos saudáveis que vão te ajudar a prevenir o câncer de mama. Então, aqui já foram cinco dicas preciosas, não só pro câncer de mama, mas pra ter uma vida aí mais saudável. Agora, doutora, uma pesquisa recente que foi realizada no mês de setembro, a pedido da farmacêutica Pfizer, ouviu 1.400 mulheres com idade a partir dos 20 anos e apontou que 47% delas deixam de ir a consultas médicas, deixaram de ir a consultas médicas durante a pandemia. E esse é um fator que aumenta consideravelmente o número de diagnósticos da doença não detectados, o que é muito preocupante, né, doutora? Então, assim, qual que é a importância do autoexame e da mamografia pra se ter um diagnóstico precoce da doença e quando que eles devem ser feitos, doutora? Então, pela uma questão de organização mundial, fala-se em fazer mamografia a partir dos 50 anos. Nós já falamos em torno dos 40 anos no consultório. E para as mulheres que tenham diagnósticos na família, né, a mãe, a avó, uma tia próxima materna, que você já comece a fazer o cuidado disso aos 35 anos. Antes dos 40 anos, a mamografia não vai ser adequada pra conseguir uma visualização correta do tecido mamário. Então, fazer ultrassom de mama seria mais interessante. A partir dos 40, a mamografia é indicada e ela pode ser pareada, fazer junto o ultrassom de mama. Por quê? Porque aquilo que a mamografia não enxerga, o ultrassom vai trazer pra você respostas. Então, você aumenta a sensibilidade pra busca do tumor bem pequeno. Essa é a nossa busca. A detecção precoce vai evitar uma série de coisas do tratamento, tanto cirúrgico, quanto químio, hormônio, outras coisas que podem vir a trazer prejuízos de uma forma no completo da mulher. Então, a detecção precoce é o grande caminho. E aí, a mamografia fica nesse papel importantíssimo. O autoexame entra sim, né, por quê? Porque algumas pessoas discutem a questão do autoexame, porque as mulheres, a primeira vez que forem se tocar a mama, que tem que ser pós-período menstrual, onde a mama tá diminuída em tamanho, não tá dolorida, as glândulas já desmucharam, e as mulheres, a primeira vez que se examinarem, vão ter certeza que tem, no mínimo, uns 10 tumores. Tá? É um susto inicial. É porque a mulher não conhece o tecido. E aí, você vai sentir glândulas, não tumores, mas a primeira examinada, você fica apavorada. A partir de então, você começa a perceber qual é o seu padrão mamário. Né? Então, assim, ah, isso daqui é normal. Então, palpe a sua mama antes de uma primeira vez no ginecologista, por exemplo. E depois você discuta com ele. Fala, doutor, eu senti uma coisa. O que o senhor acha? Ele vai falar, isso não é normal. Isso é uma glândula. Ótimo. Então, você aprendeu. Então, uma outra coisa diferente vai fazer com que você fique mais atenta. Outros sinais são extremamente importantes. Olhar a mama. Digo para as pacientes, não precisa todo mês ficar, todo dia, se examinando. Né? Não é uma coisa excessiva. Mas, por exemplo, você sai do banho. Você vai se secar. Você tem um espelho, normalmente, no banheiro. Dá uma olhada para as suas mamas. Então, você olha, o mamilo, o seu mamilo era para fora, hoje era mais curtinho. Ele passou para dentro? Ele está torto? Uma mama tem um lado que está mais para dentro do que a outra? Está vermelho uma localização? Então, isso vai ter uma nodulação, ter um abaulamento num pedaço da sua mama. Isso vai fazer com que você entre num alerta, tipo, olha que coisa, está diferente. Por que está diferente? Será que já era assim ou não tinha visto? Há grandes diferenças. Você vai perceber e você vai correr atrás disso. E aí é que você busca a detecção precoce. Por exemplo, saída de secreção pelo mamilo. É outra coisa que a gente discute. Mulheres que já amamentaram, às vezes, pode sair como se fosse um leitinho coalhado, assim. As mulheres que já passaram pela amamentação sabem o que é isso. Mas não pode sair sangue pelo mamilo. Então, tem que ficar atenta com algumas secreções. Outra coisa, uma dor que não passa, vá atrás do médico. Nós temos certeza, já saíram dados, tal qual a pesquisa que você citou, que nós tivemos uma perda em torno de 58% dos diagnósticos. E é uma coisa difícil de você discutir, porque qual foi a orientação? Fique em casa. Mas, ao mesmo tempo, não fique em casa. Nós nos expusemos a outros riscos. As prevenções pararam. Então, estamos já vendo o reflexo disso. Então, nós estamos neste mês, neste outubro rosa, em específico, na campanha, assim, vá agora fazer seu exame. Então, se o ano passado você não foi, vá agora. Este mês é para te alertar, para você buscar. Porque nós já estamos recebendo, sim, os mastologistas e nós, oncologistas, todos os casos avançados. Então, estas pacientes passarão por processos maiores de tratamento, com maiores sequelas, características para essas mulheres. Então, e é difícil você discutir, porque ninguém esperava uma pandemia e nós tínhamos que passar por ela. E tínhamos que nos prevenir. Pois é, né, doutora? Então, quanto mais cedo for detectado, maiores são as chances de cura. E agora, doutora, com que frequência que a mulher, ela deve realizar o exame de mamografia? A senhora falou que não precisa ficar todo dia, toda hora, se apalpando lá. Mas, com que frequência, com que periodicidade a mulher pode ter uma atenção maior quanto a isso? Então, eu acho que, assim, a observação ao próprio corpo é algo que você pode fazer esporadicamente, né? O autoexame, você quer fazer cada três meses, não é uma coisa fixa. Agora, o exame de imagem, uma vez ao ano, está bem indicado. Por isso, a campanha. A vida da gente passa muito rápido, o ano passa rápido. Então, quando você colore tudo de rosa e você chama atenção, vem assim, nossa, ainda não fiz o meu exame. É melhor eu correr que esse ano ainda dá tempo. Então, essa iniciativa mundial do câncer de mama é para isso. Para detecção precoce, para nós diagnosticarmos mais cedo. E é óbvio que, quanto menor o tumor, maior a chance de cura. Então, dá para se curar 100% o câncer de mama? Lógico que sim, né? Só que você tem que descobrir ele mais cedo. Então, por isso, a prevenção e a campanha têm um papel extremamente importante. Exatamente. É isso aí, doutora. E, assim, ainda existe muito preconceito e medo, principalmente pelas mulheres, assim, por trás da não realização dos exames preventivos. Elas têm um medo ali. As mulheres se sentem vulneráveis à possibilidade de serem diagnosticadas com essa doença. Então, assim, doutora, para a gente já ter um parâmetro, quais são as chances, não sei se existe uma porcentagem, as chances de cura a partir da detecção precoce do câncer de mama? Então, eu acho que o preconceito maior das mulheres é a questão da dor da mamografia, né? Toda mulher, quando chega aos 40 anos, Ai, vou ter que fazer mamografia esse ano, eu começo, que dói, que não sei o quê. Gente, não é uma experiência agradável, tá? Eu já faço a minha todo ano. Então, não é agradável. Mas ela é muito rápida, né? A técnica, a pessoa que vai lhe fazer o exame, ela já sabe sobre a situação. Então, ela lhe acomoda no aparelho, ajusta o aparelho e aquela última compressão, que é a mais chatinha, dolorida, ela é bem rápida. Ela faz a foto e já libera a compressão. Mas é extremamente importante, porque esse diagnóstico precoce traz 100% de chance de cura. Quanto mais cedo nós diagnosticarmos o câncer de mama. É lógico que todas nós conhecemos histórias de mulheres que tiveram o seu tratamento e, mesmo assim, faleceram da doença. Nada é 100% na ciência. Então, nós teremos os casos que, primeiro, já começaram mais avançado e, por isso, aumenta a chance de um retorno, de uma recidiva, como nós chamamos. E aí, você trata-se de uma doença incurável, a qual você vai ter um tratamento a longo prazo, mas essa paciente vai acabar falecendo da doença ou de intercorrências dela. E já existem os casos em que se descobre ele metastático. Então, essas pacientes também terão longo prazo de tratamento. Hoje, a ciência tem muitas alternativas. Nós já estamos trabalhando com quimioterapia, com bloqueios, via oral, com comprimidos. Então, veja, a coisa tá ficando mais agradável, vamos dizer assim, né? Mas aquela coisa do menos efeitos colaterais, menos complexo no sentido do conjunto pra mulher. Da debilidade física, emocional, a queda de cabelo, que é tão sintomática pras mulheres. Então, todo esse panorama vem se ajustando. Algumas coisas a gente não consegue 100% mudar, mas outras a ciência tem trazido inovações pra melhora. E aí, a gente frisa aqui mais uma vez que o autocuidado é muito importante pra preservar a saúde própria de um modo geral, né, doutora? E ainda falando assim de um modo geral, os casos, eles se apresentam na maioria em estágio avançado da doença? Ou a gente consegue conscientizar as mulheres e ter cada vez mais o diagnóstico mais cedo? Então, devido à pandemia, né, como estávamos comentando anteriormente, nós já sabemos que a grande maioria dos casos vão aparecer avançados. Por causa que as mulheres não foram fazer seus exames de detecção precoce. Mas, você fazendo, você tem a maior chance de descobri-los precocemente. Onde ainda o tato não alcança. Então, a imagem vai te contar, olha, tem uma pequena divergência ali. Vamos fazer uma biópsia? Aí a biópsia vem que é um câncer. Então, vamos tratá-lo precocemente? Então, você vai passar por menos intervenções. Mas, com a pandemia, a maioria dos casos estão aparecendo maiores, mais avançados. Doutora, falamos bastante agora da detecção, né, de descobrir precocemente. Mas vamos agora entrar no assunto do tratamento. Abordar essa questão do tratamento. O tratamento, ele depende do estágio da doença, né, doutora? São casos ali específicos. E hoje, quais são as principais vias de tratamento que a ciência pode oferecer para as mulheres? O tratamento do câncer de mama vai passar por um processo cirúrgico, né? Então, primeiro você vai fazer uma biópsia, que é retirada de um pequeno fragmento através de uma punção por agulha. E a partir do diagnóstico é que se faz o tratamento. E é uma avaliação sistêmica da mulher para saber qual é o tamanho do tumor, onde ele está comprometendo. Então, na grande maioria dos casos, primeiro você opera, se faz o que a gente chama de um quadrante. Você tira um quarto da mama. Por quê? Porque hoje a gente já sabe que o quadrante associado pós-radioterapia local nesta mama vale a retirada completa desta mama em matéria de segurança. Então, a partir do momento que a radioterapia ficou de uma melhor qualidade, todo esse processo aconteceu melhor, você não precisa mais das cirurgias mutiladoras, em que se tirava a mama completa da mulher. Então, você vai passar pelo processo cirúrgico e a depender do que vai vir a biópsia, o tamanho, a idade dessa mulher, é que vai se decidir se ela vai precisar de quimioterapia, e depois a rádio e o bloqueio hormonal, quando ele for necessário. Existem casos mais avançados, locais, como estávamos comentando, em que se inverte o processo. Você primeiro faz a quimioterapia para que a doença fique menor, ela muxe, vamos dizer, entre aspas, e aí você consiga fazer uma cirurgia pequena, tudo para alcançar uma melhor qualidade para a paciente e diminuir a chance dela ter esse câncer outra vez. E aí, doutora, você tocou num ponto aí que acho que é muito delicado para as mulheres, que é essa questão de estética, de autoestima, que existem os casos em que é necessária a retirada de uma das mamas. Então, só para a senhora dar mais uma esplanadinha nisso, em quais casos realmente é necessário fazer isso? E sendo necessário, o que a gente pode falar para consolar essas mulheres que vão perder essa parte do corpo, mas existem maneiras de continuar vivendo de forma normal, né, Doutora? Sim, sim. É o que eu digo para elas, nós somos um conjunto, nós não somos uma única mama, né? Então, assim, é óbvio que nós estamos acostumadas a ter as duas mamas. Então, isso acaba trazendo uma sensação de diferença. O fato de mexer com a mama, você mexe com o feminino de uma forma geral, né? Então, a questão da autoestima, da individualidade, da sexualidade. Então, tudo está envolvido nesse aspecto. A visão pessoal da paciente sobre isso tudo, que o objetivo é a busca de ficar viva, de ficar curada, de passar por um processo de doença, é o que mais vai levantar a moral e vai segurar essa história toda. A outra questão, isso pode ser estético, isso vai ser feito depois. E a outra parte fundamental é o acolhimento familiar. O acolhimento familiar em casa, da representatividade da mãe, com os filhos, da esposa, né? Seja com o marido, com a parceira, independente da forma de amor. Mas a questão é você ser acolhido, porque você é um ser humano inteiro, você não é uma mama, né? Então, essa coisa do entendimento, da amorosidade, isso vai ajudar muito. O tirar a mama toda está envolvido com poucos casos ainda hoje. São tumores multicêntricos, né? Você ter tumores em vários locais da mama, então não vai ser possível você ir recortando cada pedacinho. Você vai precisar tirar. Ou tumores muito grandes, ou tumores que pegam a pele da mama. Então, aí você vai ter que fazer esse processo. Hoje, as técnicas cirúrgicas já estão envolvidas na reconstrução imediata. É muito difícil uma mulher hoje sair do centro cirúrgico sem a mama. Mesmo que seja uma prótese mamária local, para depois ser feita uma reconstrução estética, né? Mas mesmo no SUS, no sistema público, que não se tinha isso antes, hoje tem. E as pacientes que já passaram pelo processo e não têm a reconstrução, o SUS está correndo atrás de fazer isso para essas pacientes também. Perfeito, doutora. Acho que deu para a gente explanar bastante esse assunto, deu para a gente conversar. Mas eu queria só colocar mais um ponto aqui, doutora. Eu sou homem, estou entrevistando a senhora sobre esse assunto, mas a minha classe, Los Hombres, também desenvolve câncer de mama, né, doutora? Então, acho que vale a pena a gente abrir esse parêntese e falar um pouquinho sobre isso. Quais os cuidados nós, homens, temos que ter em relação a câncer de mama? Com certeza. Os homens têm mama, não desenvolvidas, mas têm mama, né? Então, 1% só dos tumores vão ser masculinos, eles são bastante agressivos, tá? Então, qual é o negócio? Prestar atenção, porque vai aparecer um carocinho, né? Uma dor e um carocinho. Não mesmo precisa ficar se apalpando, mas é aquela coisa assim, olha, do banho com sabonete, você vai ser obrigado a lavar. Então, você já passa a mão e já percebe, né? Então, é importante, eu falo que em toda questão de saúde, é muito importante a gente dar atenção ao corpo da gente. Eu, como oncologista, eu cuido de todos os tumores, de todos os segmentos do corpo. Eu digo para as pessoas assim, o que não é normal, tá errado. Então, preste atenção ao seu corpo. Ele pode mudar com os anos, obviamente. Mas assim, não é normal você começar a ter algum tipo de secreção com o sangue, né? Entende? Aparecer um caroço, vá atrás de ver o que é, por favor. Pode ser que você tenha a doce descoberta de que não é nada maligno, que é um pelotinho de gordura, é um músculo, alguma coisa. Não importa, mas vá ver, não parta do princípio que você já sabe. Vá ver, né? Então, as mulheres, por exemplo, você passou da menopausa, você entrou na menopausa, você não menstrua mais. Alguns anos depois você volta a menstruar. Como assim? Já foi essa sua fase. Vamos ao médico. Tem algo errado acontecendo. Então, esse cuidado, essa observação ao próprio corpo é uma coisa importante, né? O corpo é o que nos habita durante essa passada nossa aqui na Terra, essa caminhada. Então, assim, por favor, cuide dele, né? A gente cuida tão bem esteticamente, cremes, cabelo, não sei o quê. Cuide dele, da parte funcional dele também, com cinco hábitos saudáveis e também com prestar atenção a ele. Perfeito, doutora. Eu queria agradecer a sua presença aqui para falar sobre esse assunto que é muito importante. E, como última pergunta, é, na verdade, um pedido. Eu queria que a senhora deixasse aí conselhos preciosos, dicas preciosas que resumissem essa nossa conversa para as mulheres que ainda têm algum bloqueio para quanto a fazer o autoexame, aí fazer uma mamografia. Não é nenhum bicho de sete cabeças e é algo que só vai contribuir para a melhor qualidade de vida para ela, né, doutora? Por gentileza. Com certeza. Olha, agradeço o convite outra vez e a oportunidade. E, assim, meninas, se cuidem, né? Não esqueçam todo ano fazer a mamografia a partir dos 40 e não tenham medo da mamografia. Como a gente disse, é algo que passa rápido. Façam o autoexame quando possível. Prestem atenção ao corpo e não esqueçam dos cinco hábitos saudáveis, hein? Não fumar, não beber bebida alcoólica, fazer atividade física, manter o peso ideal e comer uma comida saudável de verdade. Assim, ficaremos plenas e lindas. E caso tenha alguma doença, a gente descobre bem no comecinho e passaremos por intercorrências menores. Perfeito, doutora. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Muito obrigado a você, que ficou com a gente em mais um conteúdo da Atibaia TV. E você, mulher, já parou para pensar o que tem feito para preservar a saúde das suas mamas? Prevenir é um ato de amor com você e com o seu corpo. Por isso, não deixe de fazer o seu acompanhamento médico regularmente. Muito obrigado pela companhia. Se ainda não curtiu a nossa página no Facebook, curte lá, Atibaia TV. E se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, Rede do Interior. Por último, mas não menos importante, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam atingidas com a boa e verdadeira informação. Nós nos vemos em um próximo Atibaia TV Entrevista. Atibaia TV Entrevista